Tu, ó Deus, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua que representa o governo humano. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, que representa o império babilônico. O peito e os braços de prata, representa o império medo persa. O ventre e os quadris de bronze, representa o império macedônico. E as pernas de ferro representam o império romano. Os pés em parte de ferro e em parte de barro, que é o resquício do império romano nos nossos dias. Parte ferro, mas parte frágil, parte barro. Esse é o governo humano que está nos nossos dias, essa estátua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Que pedra é essa? Essa pedra é a união de Cristo com a igreja. A igreja é edificada, se une a Cristo no casamento, nas bodas do cordeiro e se torna um só bloco, uma só pedra. E essa pedra foi cortada, não por mãos humanas, mas Deus próprio a cortou. E aí o que aconteceu? Essa pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o bronze, o barro, o bronze, a prata e o ouro, quer dizer, todos os demais impérios, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Irmãos, que montanha é essa? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, que é o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo de hoje, irmão da igreja, só existem dois reinos. A igreja está no reino dos céus. É o céu quem governa. Nós não vivemos sem Deus. Nós dependemos totalmente de Deus. Deus é quem governa a nossa vida. Deus é quem supre tudo para nós. A palavra de Deus é tudo para nós. Mas existe um reino de Babel. Babilônia. Esse reino de Babel, na verdade, é o império das trevas. É a porta do Hades. Diz, esse reino de Babel, declara que o homem não precisa de Deus. O homem pode se virar sozinho. O Estado é laico. O Estado não tem nada que ver com Deus. Por isso, irmãos, não deixe que a Babilônia, o princípio de Babel, entre na igreja. Entre no seu lar. Entre na sua casa. Entre no seu relacionamento. Você pensa que você está livre de Babel? Você está livre da Babilônia? A Babilônia está no seu velho homem. Está na sua carne. Irmãos, só tem um jeito. É viver no Espírito. Se a gente viver na carne, irmãos, nós vamos cair no cativeiro babilônico. Então, graças a Deus, irmãos, Deus está nos tirando desse cativeiro. Essa é uma luta. Vai até o final. Quando chegar no final, irmãos, Deus vai usar a sua igreja em Filadélfia como vencedores. E Deus vai nos fazer casar com Cristo como a noiva em Apocalipse 19. E essa noiva irá lutar ao lado de Cristo como um grande general. E nós vamos derrotar anticristo e todos os seguidores com seus exércitos, liderados pelos dez reis. Nós vamos lutar aquela última batalha de Armagedon que acontecerá ali no vale do Cedron. Entre Monte das Oliveiras e o templo. E nosso Senhor General, o povo de Israel será encurralado ali no vale do Cedron. Na batalha de Armagedon. E nosso Senhor virá salvá-los, porque eles invocaram o nome do Senhor. E o Cordeiro pisará com os dois pés sobre o Monte das Oliveiras. Um pé ao norte, um pé ao sul do monte. E o monte fenderá em dois. Criará um vale. E o povo de Israel encurralado pelas nações fugirá pelo vale. E todos eles serão salvos. E nós vamos vencer essa batalha de Armagedon. Terminando de vez com a Babilônia. Com o princípio de Babel. Vai restar apenas o reino de Deus. Que em Daniel 2, capítulo 2. No sonho, né? E na interpretação do sonho. É de que, né? Aquela estátua que Nabucodonos ouviu. Representa, representa o governo humano que começou desde Nimrod. Que declara independência a Deus. Que o homem consegue administrar a si mesmo. Independentemente de Deus. Mas, surgirá uma pedra. Essa pedra atingirá os pés dessa estátua. Parte de ferro, parte de barro. E fará essa estátua ruir. E essa estátua não só vai ruir. Vai se esmiuçar. E o vento vai levar, né? O resto, como se leva o quê? A palha no estil. E no fim não sobrará nem vestígio mais. E essa pedra se tornará uma grande montanha. Que será o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Que permanecerá para todos sempre. Irmão, não fique em Babel. Babel vai ser destruído. Fique do lado do reino dos céus. Esse reino vai subsistir para todos sempre. Por isso, irmãos, vale a pena nós hoje restringir a nossa carne. Não viver pela nossa carne. Não deixar que elementos babilônicos de nós, irmãos. Viva no nosso dia a dia. E viva na nossa vida da igreja. Não. Vamos deixar a palavra nos limpar, nos santificar.